Admitem a hipótese de ir buscar médicos ao estrangeiro, como fez quando foi secretário do Estado de Saúde há uma década? Essa hipótese está sempre em cima da mesa e se isso for mesmo necessário, acho que é muito mais favorável que o SNS o faça por um período limitado de tempo do que deixar que seja o mercado a tratar disso de forma abstrata. A nossa prioridade é formar, atrair e fixar os jovens profissionais portugueses, os médicos e os profissionais das outras áreas da saúde. Essa é a prioridade, nós temos um SNS de braços abertos para esses profissionais. Agora, quando não for possível suprir as necessidades com profissionais portugueses durante períodos transitórios, eu admito que nós possamos contratar médicos no estrangeiro.